o salve galera trazendo aqui mais um vídeo aqui no canal aqui jogando aqui com meu parceiro aqui alexandro dá um salve aí alexandro então galera não tá jogando aqui um contra-squad aqui ligeirão aqui só para dar aquela clipada começar aqui tá squad e começar a partida aqui para dar umas mitagem aí galera Então galera, vamos tentar dar umas mitagens aqui agora Tentar meter bala aqui a pé O meu celular demora um pouco para entrar aqui Então vamos comprar logo essa arma aqui Vamos sair atrás e buscar Obrigado Obrigado Finaliza aí, finaliza Ah, morreu já Ele tá ameado, ele tá ameado Vitória aqui galera Fizemos mais uma Pegando a P90 aqui Como tá saindo aqui pelo meio aqui Eu vou rodear ali por trás Galera Que talvez pode dar uma Uma farra danada pelo meio Eu vou pelos lados assim Que é pra mim ver O que vai dar nessa bagaça Nossa velho Fui deitado aqui Ajuda aqui alguém Ah, isso aqui nós morremos Foi uma derrota Põe um gelo aqui Que é pra dar aquela E vou aqui por trás aqui Que é pra Ver o que que vai dar Vamos lá Vamos lá O que vai dar Vamos lá. Vamos entrar por aqui pra ver se nós achar alguma pessoa. Tem alguém em cima da... dentro dessa casa aqui? Tem? É nóis. Tá aí em cima aí, parceiro. Tem alguém ou não, né? Tem sequer que no outro. Pá, cê vai, pá, cê vai. Número 4, só, só, só. Ajuda aqui, Alexandre. Não, não dá mais tempo, não. Foi uma morte, galera. Morri aqui. Vitória, vitória. Deus, vitória aqui, galera. Vou aqui por trás agora. Eu vou aqui por trás agora. Ah, isso deve consertar. Estou consertando. Viva! Meu avô. Eu vou aqui por trás agora. 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 Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Nossa, velho. Nossa, velho. Partida pesada. Joga um gelo, joga um gelo. Eu vou aqui por trás agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. parceirão aqui Alexan tá com a WM aqui deixa eu dar um like pra ele aqui já é de mão top mesmo da galáxia vou tá deixando o ID dele aí pra vocês aí caso vocês queiram chamar ele eu vou tá deixando o ID dele aí pra vocês jogar com ele aí muito gente boa ele de boa aí ele manja galera ele manja nessa dozezinha aqui ele pode jogar só com ela mas ele manja foi uma derrota mas ele tentou ainda vou por esse lado aqui que nós tem que isso aqui nós tem que ganhar hein galera deitei um já uma deitei outro vamos pra cima bora pra cima bora pra cima eles só tão com acho que mais dois terminar de finalizar finalizei vamos em cima bora em cima deve tá bem dentro aí né ae vitória galera deixa eu limpar esse trem aqui teve mais uma vitória tô quase pra pegar a WM ficar com duas p.90 vou voltar aqui a partir daqui agora tipo vou vou aqui por trás mais mesmo eu posso colocar outro você não precisa de curativo beba seu gel está muito melhor ah sim olá pessoal Pedro está de volta ah olá como vai Pedro onde está o seu gesto eles tiraram porque a perna já o tempo está forte agora está mais forte Fizemos um buiá Então galera Esse foi o vídeo Vai deixando o seu like Se inscreva no canal Se chegar a mil inscritos Vamos estar fazendo Uma ranqueada Zona Então esse foi o vídeo